Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de comparação. Eu vou comparar aqui o Ilia Secreto com o Armani Co de Kashmir e eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Eu já falei pra vocês em alguns vídeos, gente, da minha paixão pelo Ilia Secreto. Ele foi o perfume que me fez voltar a usar a Natura. De novo, eu tinha ficado um bom tempo sem comprar a Natura. E aí, quando eu experimentei ele, foi a Moura Primeira Borrifada. Eu vou falar um pouquinho da classificação do Ilia, depois eu vou falar do Armani e vou falar pra vocês se parecem. Por quê? Muita gente já comparou o Ilia com vários perfumes. Com o Infinity, com o Farway Infinity da Avon, com o Black Opium, com o Scandam, com o Farway Infinity, como eu falei, com o Epinoric Poison. Mas hoje eu vim comparar ele com o Armani Code. Eu já testei com esses outros, gente, que falaram, com esses outros comparados, e eu não achei parecido. Ele lembra um pouquinho, assim, o Infinity, mas nada que vá ser parecido, só tem uma leve lembrança. Mas com o Armani Code, eu realmente, eu senti uma semelhança e vou falar pra vocês. Então, vamos lá. Eu vou começar falando as notas e a classificação de cada um e vou falar pra vocês o que que parece, se parece ou não. Então, eu vou começar com o Ilia. O Ilia, ele é um floral frutado, foi lançado em 2018. Eu tô lendo, gente, que eu não consegui decorar as notas, porque são muitas notas. Ai, que burra! Dá zero pra ela! Ele tem pera, tangerina, ameixa e uvas de saída. De coração, ele tem frésia, orquídea, jasmin e líria do vale. E de fundo, ele tem fava tonka, cedro, sândalo e café. Já o Armani Code, ele é um oriental floral e ele tem de saída flor de laranjeira e jasmin. De coração, ele tem heliotrópio, leite de amêndoas e íris. E de fundo, ele tem camorça, incenso, couro e patchouli. Então, eles não têm nenhuma nota em comum, mas eu acho, gente, que sim. E a gente lembra, mas não são idênticos. Um não substitui o outro. Eu vou falar pra vocês o que lembra e o que não tem nada a ver. A saída deles, gente, na saída, os primeiros segundos, eles lembram um pouquinho. Apesar do Armani Code não ter nota de uva, e aqui no Ilia Secreto eu senti muito, muito nota de uva, eles têm uma semelhança. Depois de algum tempo, quando surgem as notas de coração, eu acho que eles ficam um pouco diferentes um do outro. Porque no Ilia Secreto, eu sinto que ele fica muito presente nessa nota de uva. E ele tem uma pegada um pouco mais densa, ele é um perfume mais cremoso, mais licoroso. Já o Armani Code, o que se destaca mais nele nessa evolução, é a flor de laranjeira junto com o jasmin. Então, ele fica com uma pegada mais líquida, menos cremosa que o Ilia Secreto e mais floral. Depois de duas horas, quando surgem as notas de fundo, aí sim, gente, eles vão no mesmo caminho olfativo, eles têm uma certa semelhança. E tem um X da questão aí, se a gente passar o perfume no braço, um em cada braço, e ficar cheirando, a gente não vê semelhança com nenhum. Sabe por quê? Porque as notas que estão aqui, que a gente sente na pele, nem sempre são as notas que a gente sente na projeção. Então, o que que eles parecem? Se a gente passar o perfume no braço, um em cada braço, pra comparar, a gente não vê semelhança alguma. Mas a gente passar no corpo e sentir ele projetando, a projeção dos dois, os dois projetam bem parecido. E é nisso que muita gente pode achar que não parece, e outras podem achar que parece. Eu já usei esse perfume um em cada dia, né? Em dias diferentes, eu usei primeiro o Ilia, num dia, no outro eu usei o Armani Code. E sim, conforme eu sentia o cheiro projetando na minha pele, eles se igualavam, parecia que eu tava realmente com o mesmo perfume. Então, o que que tem de parecido? A saída e o fundo, depois de duas horas na pele, eles ficam parecidos. E também a projeção, o que a gente sente exalando. Mas se a gente cheirar na pele, eles não são idênticos. É engraçado isso, né, gente? E eu já tava inculcada com isso, desde quando eu fui pra São Lourenço, que eu levei os dois. E usei um dia, um depois o outro, e parecia que realmente eu tava com o mesmo perfume. E eu postei aqui, eu não sei se vocês lembram algum tempinho atrás, que eu tinha levado eles dois pra São Lourenço. E eu fiquei inculcada com aquilo desde aquela época. E aí eu quis testar aqui pra trazer pra vocês. Então sim, gente, parece... Lembra, lembra sim, a projeção dos dois lembra bastante, como eu falei. Tem um caminho olfativo aí bem parecido. Um substitui o outro. Dificilmente. Mas ele pode, alguém que não conheça tanto, não tenha muita familiaridade com os dois, pode sim confundir um com o outro. Mas não a ponto de você estar usando Ilia e alguém que conhece o Armani achar que você tá usando o Armani. Ou vice-versa, tá, gente? Mas alguém que não conheça, não tenha muita familiaridade, pode até achar, confundir um com o outro. Bom, gente, era isso que eu queria falar com vocês. Diz pra mim se vocês acham parecidos ou não. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Um beijão e até o próximo!